E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Cito Esperança, galerinha! E como vocês podem ver, a gente tá no gás aqui, hein, mano? Maquinona trabalhando aqui. E, rapaziada, pra quem acompanhou o vídeo passado, viu que a gente tava fazendo esse trabalho de selagem aqui, né, pessoal? A gente colheu lá no campo de cima, também fez a selagem nesse campo de baixo aqui. Só que, manos, como ficou um pouquinho só aqui pra baixo, eu resolvi tá deixando aqui pra gente terminar esse negócio junto, né, galerinha? Trocar aquela ideia da hora. E, manos, cara, tem muita selagem lá no Cito, tá quase enchendo aquele negócio ali. E eu tô curtindo demais, galera. Pensa num serviço que eu tô achando muito da hora, manos. Mas, pessoal, antes de tá começando todo o serviço aqui, eu queria tá deixando um salve pra galerinha que deixou a hashtag do vídeo passado, beleza, manos? Então, galera, o salve de hoje vai pro Edivan Freitas, o Gabriel Viegas, o Bruno Cesar, o Rogério Moreira da Silva, o Thales 045, o Fabrício do Valtra, a Doracim Machado, o Emerson Júnior, o José Fusselin, o Nicolas Budizac, o Maurício Nino, o Cédric 021, o Deleon, o João Trindade, o Alexandre Ferreira, o Victor Neschi, a Ivonete Apê, o João Emanuel, o Victor Conceição, o Ricardo Espada, o Rio Tamaro da Silva, o Adrian Luiz, o Lucas Bá, o Lucas Bá. O Lucas Bá, o Michael Crescambini, o Victor Melo, o Jean Carlo, o Nelson Santos, o Gabriel Amaral, o Maurício Santos, o Rodrigo Ribeiro, o Guilherme Mellin, o Henrique Boring, o XTR Vitim, o Jande Moraes, o Jefferson Guimarães, o Reinaldo Luiz, o Master Games, a Rebeca Santos e todo mundo que tá assistindo esse vídeo com a gente aí, tá, galerinha? Muito obrigado pela companhia e pela força que vocês estão dando aí. E, mano, se vocês é novo aqui no canal, cara, você ama esse mundo da agricultura assim como a gente, não se esqueça de estar deixando o seu like, tá, rapaziada? E, se possível, tá valendo esse vídeo, né, manos? Eu convido você a estar se inscrevendo no canal, que isso é uma força enorme pra gente, tá, galerinha? Isso anima a gente a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. E a gente vai crescendo cada vez mais o nosso canal, que tá ficando cada vez mais top, beleza, rapaziada? Então, bora montar o nosso tratorzão aqui, eu tô sentindo que tá bem alto o volume do som do jogo, né, rapaziada? Então, vamos ver como é que vai sair depois, mas eu espero que seja top. E, manos, pra todo mundo que tá colando bem cedo aí, véi, que seja um dia especial de bom pra você, que seja um dia cheio de conquistas, seja pra trabalhos, tudo, não sei o que você vai tá fazendo, mas o importante é o que importa, né, galerinha? Só vamos embarcar em mais um episódio dessa série, que tá ficando top demais, né, galera? Você tá doido, véi? E, manos, pensa num serviço que eu curto muito fazer, galera, mas, infelizmente, tá chegando no fim, né, rapaziada? Mas foi top, hein, manos? Foi top, a gente aproveitou bastante. É, a gente tá trabalhando só com maquinário bruto, né, como vocês podem ver. E, cara, aquele caminhão, ele tá voando, véi, tá em cima do negócio. O que é o fim daquilo, galera? Caraca, mano, tem que tirar aquele caminhão de lá depois, aí. Mas o importante é o que importa, né, galerinha? Galerinha, farm bug simulator. E eu tenho certeza que o empregado, ele vai se incomodar com aquele coqueiro ali agora, galera. Coqueiro, não? Como é que chama aquilo ali? Acho que é um pinheiro. Acho que é isso, rapaziada. Ou é um pinheiro ou é um eucalipto, né, não sei. Acho que tá mais se é pinheiro aquilo ali, ó. Top demais. Vamos fazer a meia-volta aqui e vamos lá pegar esse empregado jaguará, né, galera? Porque esse empregado jaguará vai querer fazer anarquia. Aí, para ele. Ei, empregado. Desse jeito não tem jeito, né, galera? Vamos botar na câmera de fora aqui. Vamos colher um pouquinho a câmera de fora. Na verdade, não é colher, né, rapaziada? É cortar o milho aqui. Eu sempre confundo bastante aqui. Cara, no tanto de forrageira que eu falei no vídeo passado, véi. Em vez de falar forrageira, eu falei colheitadeira. Esse homem tá muito perdido, galera. Ó, vamos ligar aqui de novo, ó. Colher manual um pedacinho aqui. E colocar ela pra trabalhar mais uma vez. Eu acho que é a última passada dela, né, rapaziada? Se não for a última, vai ser... Eita, me perdi aqui. Vai ser a penúltima. Ó, acho que vai ter que passar mais uma vez ali na frente. Então vamos colocar mais uma vez no empregado. E vamos buscar o nosso tratorzão. E eu acho que eu não acionei o empregado, galera. Ou acionei? Não, não acionei, pessoal. Ele não apareceu o ícone ali em cima. Deixa eu ver. Agora foi. Agora o Jubisal tá ali. Então bora montar no Maceizão e acelerar mais uma vez, né, manos? Galera, eu pretendo compactar aquela cilagem hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue deixá-la de um jeito pra gente fazer a venda no próximo vídeo. E, pessoal, tem bastante coisa pra gente tá fazendo, véi. Mais pra frente a gente... Eita, concluído? Não. Nada de ir embora, Jubiscloud. Tem bastante coisa pra gente tá fazendo, tá, rapaziada? A gente tem que testar o nosso Maceizão. Como é que ele vai ser no... No serviço de Araque na fazenda, né? No gradeamento. Então vai ter bastante coisa top pra gente aí com o decorrer da série. Beleza, rapaziada? Então eu convido todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí a ficar com a gente pra acompanhar todo o andamento aqui, né, galera? Eu acho que vai ser top. Passar a marcha aqui, ó. Eu acho que o empregado vai se incomodar mais uma vez, ó lá. Sabia. Galera, será que se a gente colher essa parte aqui, ó? Vamos ver aqui. Será que se a gente colher essa parte aqui ele vai alcançar a barra lá na colheitadeira? Ah, na carreta? Espero que sim, hein? E a cabeça minha tá em colheitadeira novamente, né? Ah, ô Minja Guará. Eita. Abaixa o trem aí, véi. Eu acho que ele não alcança lá não, mas como ele tem um pouquinho de estoque, rapaziada, então eu acho que não vai ter muito problema não, ó lá. Agora eu acho que ele vai soltar ali na carreta. Olha lá, soltou. Muito top, né, galera? Mano, eu acho que eu vou pegar mais esse pedacinho aqui, ó. Como tá faltando bem pouquinho, né, ele vai estocar aqui na colheitadeira um pouquinho. Moras, o que que deu em mim, véi? Eu falei um milhão de vezes colheitadeira aqui, rapaziada. Desse jeito não tem jeito, né, manos? Tá, vamos descarregar aqui os nossos últimos chorinhos de selagem aqui, né, pessoal? E é isso aí, vamos desligar o maquinão, vamos dobrar ele. Vamos recolher o cano e vamos colocar ele em algum lugar aqui da fazenda pra gente devolver ele depois. Que top, hein, galera? Muito top, véi. Vai dar saudade da máquina, né, galera? Porque eu não sei se a gente vai poder alugar ela mais vezes aqui na fazenda. Infelizmente a gente vai ter que devolver e chegou o dia dela, né, manos? Vamos colocar ela ali no barracão, né, já que é um equipamento muito caro, galera. Que não é da gente, que se chegar, acontecer alguma coisa, a gente tá ferrado, galera. Muito ferrado. Vamos colocar ela no cantinho aqui, ó, no lugar dos trator. Quase encostadinho com as nossas colheitadeiras. Inclusive eu tenho que abaixar essas barras de corte, né, galera? Pra não gastar os pistão, as coisas. Eu tô esquecendo, hein, manos. Vamos fazer esse serviço aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. E essa câmera aqui tá meio... Eita, ela levantou a roda, cara. O que que foi isso? Olha lá. E eu tinha que ligar a colheitadeira pra fazer esse serviço. Mano, esbugou, véi. Caraca, o que que houve aqui, galera? O que que houve aqui, mano? Não entendi nada do que aconteceu aqui, véi. Tá, vamos ligar essa aqui. Não tem nada a ver com o serviço de hoje. Nós tá aqui fazendo esse negócio, né, galera? Tá. Olha que barulho lindo que essa colheitadeira tem, mano. Vejo a hora de colher com ela novamente. Tá, vamos desligar. E bora agora... Ah, o maquinão eu já guardei. Já guardei o maquinão, hein, galera? Bora descarregar a nossa última carga de silagem. Vamos ver se a gente consegue compactar toda aquela silagem hoje, rapaziada. Não sei se eu vou estar conseguindo compactar ela com massa, hein, tá, rapaziada? Espero que eu consiga. Porque a gente não tem dinheiro pra fazer mais coisas. E, pessoal, dêem a opinião de vocês se a gente carrega essa carreta aqui, no caso, com o valmetão, né, rapaziada? Só que, manos, a concha do valmetão, ela é muito pequena, rapaziada. Então eu tô querendo alugar uma carregadeira, né, com uma capacidade maior de concha pra gente poder vender aquele silagem ali, manos. E eu acabei fazendo uma cagadinha, galera, que se precisar a gente vai acabar meio que arrumando ela hoje. Ó, vamos colocar em câmera de fora aqui, né, pra gente enxergar certinho. Tá difícil manobrar aqui por causa de uma ceição, ó. Mas o bom é que aquela carreta ela disterça lá atrás também, vocês estão vendo? Então olha o jeito que ela vira, rapaziada. Que top, ó. Sem sofrimento, né, galera? Então vamos dar aquela resinha e vamos erguer até quando, né, pode aqui e descarregar. Nossa última carga. Galera, eu achei que não ia caber nos silos, rapaziada. E a gente não conseguiu encher nem o primeiro silo, manos. Vai pra vocês verem. Que coisa de doido, né? Mas top, rapaziada. Muito top. Eu fui descarregar a silagem aqui, acabou meio que... indo um pouquinho de silagem pro segundo silo. E, rapaziada, também caiu um pouquinho ali fora, como vocês podem ver, ó. Então a gente vai ter que pegar o nosso Valmet e colocar aquela silagem pra dentro depois. Mas isso aí a gente faz depois que a gente compactar, galera. Eu não sei se eu vou estar comprando algum implemento pra me compactar com o Massa e tal, rapaziada. A gente vai lá e compra, vamos ver. Deixa eu parar aqui. Eu vou estar dando uma olhada quanto custa um implemento que eu tô em mente ali, galera. Vamos... desligar aqui. E vamos ver aqui quanto custa esse implemento que eu tô pensando, manos. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, agora é pra mim achar ele que vai ser o osso, pessoal. Ele vai ser alguma coisa... Mano, eu tô bem perdido, véi. Eu sei que ele ficava em alguma categoria, galera. Aqui ele parece um rolo, galera. É um rolo grandão. Ó, grades... Niveladoras, galera. Isso aqui, ó. A gente vai comprar esse estego. Cara, quantas toneladas tem isso aqui, véi? Deixa eu ver aqui. 7.500... 6.500... Quantos metros tem? 4.8 metros e esse tem 4.8 metros. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse trem aqui, ó. Pra gente dar a compactada. Só que eu acho que esse aqui, ele é meio que... Apelão demais, né, galera? Tá mostrando que ele tem 10 toneladas? Nunca na vida, manos. Ah, não. Vamos comprar esse aqui, que é mais certinho, né? Na verdade, arrendar. Vamos arrendar ele, que a gente não tem dinheiro pra gastar. Como eu falei pra vocês. Galera, eu podia estar deixando essa... Essa carreta lá na loja já. Só que como a gente vai utilizar ela pra gente vender... Então a gente vai ficar com ela por enquanto. Beleza, rapaziada? Eu acho que é mais interessante a gente vender na carreta do que no... No granel do nosso 16-inch, né? Porque a silagem, eu acho que carregar no granelheiro não deve ser muito legal não, né, rapaziada? E como eu tô meio com pressa, eu vou passar por cima dos campos mesmo, tá? Como não tá plantando, não tem nada plantado aqui. Então não tem nada a ver passar. E só bora, manos. E galera, pensa numa cana top que tá essa aqui, hein? Tô de olho nessa cana aqui, rapaziada. Vocês tão doidos, véi? Manos, eu não sei se esse vídeo vai tá saindo pra vocês no domingo à tarde, tá, rapaziada? Você vai sair segundo ano a cedo, mas é bem provável que vai sair segundo ano a cedo. Então, um ótimo começo de semana pra todo mundo aí, né, rapaziada? Que seja um começo de semana abençoado. Cheio de conquista pra nós aí, só bora. Vamos tá engatando o nosso implemento aqui, ó. Rapaziada, eu acho que sinceramente esse implemento aqui não muda quase nada, tá? No jogo eu acho que ele não muda quase nada, mas a gente quer simular. Então a gente quer fazer um trabalho certo, né, manos? Então vamos cortar mais uma vez o caminho praquele lado que eu falei pra vocês. Eu tô com muita pressa, cara. Eu tô afim de compactar toda aquela selagem hoje. Pra gente já poder vender ela, né, manos? Cobrir ela pra vender depois, né, claro. Deixar ela dar aquela fermentação, né, manos? Aquela fermentada. E o que que eu fiz aqui, hein, galera? Você tá doido, manos? O que que eu arrumei ali, véi? Parece que a minha voz ficou meio rouca ali. Aí eu fui e montei por cima da árvore. Sei lá o que que deu, véi. Eu acho que esse implemento aqui que pensou aqui atrás, manos. Ah, sei lá o que que eu arrumei ali, galera. Mas não esquenta a cabeça não, manos. Acontece, véi. Eu me enjaguará. Manos, eu tô meio rouco, galera. Eu tô meio rouco por causa que eu tô forçando muita voz esses dias. E tá meio frio aqui, né, rapaziada? Então, se acontecer alguma coisa do tipo aí, cês tá ligado o que que é. Então vamos desdobrar nosso implemento aqui, né? Espero que esse implemento ele caiba ali, tá? E, manos, eu tô bem... Cara, eu tô muito em dúvida em saber se esse massa ele vai subir lá em cima sem cravar, galera. Eu espero que sim, tá, rapaziada? Vamos abaixar ele aqui. E vamos ver se ele vai subir. Se eu não subir, a gente tá ferrado. E na vida real esse negócio não subiria, tá, rapaziada? Já falo pra vocês que esse negócio não subiria, eu acho, né? E, galera, a gente não viu quanto que tá de silagem aqui em cima. Vamos ver? Caraca, rapaziada! 496 mil litros, manos! É muita coisa, galera. É muita silagem. Compactação de 25%, rapaziada. Vamos dar uma adiantada na câmera aqui, ó. Uma ajeitada na câmera pra ficar top pra gente fazer o serviço. E vamos passar, né? Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Eita, o que que eu tô arrumando aqui, galera? Eu acho que o certo seria eu alugar a carregadeira pra gente fazer esse serviço aqui, galerinha. Mas vamos deixar pra próxima, vai? Vamos fazer com esse trator aqui mesmo? Só que eu acho que não tá muito legal, galera, eu ficar subindo e descendo esse negócio aqui, manos. Vocês tão vendo que tá agarrando bastante? Eu acho que um trator nunca queria subir um topo desse aqui, ainda mais de silagem, né? Ele ia enroscar bastante. Então vamos ficar passando aqui em cima, ó. Indo e voltando. Eita. Isso que dá até pressa, né, galerinha? A pressa é inimiga da perfeição. E isso aqui vai demorar demais, galera. Nossa, eu tô muito ferrado, manos. Eu devia ter colocado a metade de um silo e a metade no outro, né, rapaziada? Mas um Amin Jaguará nunca aprende, né, manos? Mas na próxima a gente já sabe, galera, o tanto de silagem que o nosso silo ele comporta, né, rapaziada? Então a gente nunca vai colocar mais do que ele comporta. Ó, tô jogando bastante silagem pra fora aqui. Mas qualquer coisa, a gente pega ele e coloca lá no outro silo. 30%, galerinha. Tá indo. Tá devagar, mas tá indo. Caraca, que morundum que ficou isso aqui, hein, galerinha? Se fosse na vida real, esse negócio ia desbarrancar tudo pro lado ali. Ah, mas o importante é o que importa, né, galera? Vamos só curtir mais essa play com nós aqui. E pau na máquina, né, manos? 32%, galera. Tá indo. Já foi 7%. E eu achei que ia ser bem mais rápido, viu, manos? Confesso pra vocês. Tá demorando um pouquinho. Esse trator, se ele tivesse FL, galera, seria muito bom pra gente, mano. Mas um FL maior, né, rapaziada? Tem que ser o maiorzinho. Ele ia ser muito bom pra gente, galerinha. Aí a gente não ia precisar nem pegar pra carregadeira mais pra frente. Quem sabe o trator que a gente compra mais pra frente, cara, esse tratorzão grandão, a gente não põe configuração nele de FL, né? Porque a gente tá testando vários tratores aqui na fazenda. Vai que a gente resolve. Vou colocar na câmera de frente um pouquinho pra gente curtir ele, ó. É, mano, isso deu muita silagem, cara. Eu não sabia que ia dar isso tudo, velho. Eu imaginava que ia dar uns 300 mil litros, galera. Eu saberia que era bastante, mas não sabia que era tanto. Eu achei que era bem menos que isso aqui. Aí vamos lá, né? Não vamos chorar, vamos agradecer que deu bastante silagem pra gente. Que é mais dinheiro pra gente, né, rapaziada? Mais dinheiro pra gente curtir aí. Tomara que o preço da silagem esteja bom, né, rapaziada? Se o preço estiver bom, a gente ganhou meio que na loteria, né, manos? Porque olha o tanto de silagem. Cara, imagina se fosse pra gente fazer tudo com aquele tratorzinho, rapaziada. E a silagem com o trator de uma linha. E, manos, nem parece que tem 500 mil litros de silagem aqui, né, pessoal? Acho que o farm, ele deu meio que uma exagerada, né? Eita, tá pegando alguma coisa aqui. Ó, 42% tá quase, galera, tá quase. Eu não gosto de deixar aquele painel da F1 ligado, mas hoje a gente vai tá deixando só pra gente ver esse nível de silagem aí, tá? O nível de compactação da silagem na realidade, na verdade. E, manos, vamos achar uma hashtag da hora pra esse vídeo de hoje, velho. Por enquanto a gente vai fazendo esse serviço aqui. Que, manos, não tem muito o que fazer, né, galerinha? É só indo pra frente, pra trás aqui. E compactar esse trem aqui, né? Ó, eu posso até mais ou menos a metade do caminho aqui, ó. Eu não preciso descer tudo também, não. Acho que eu tô descendo é muito. Galera, a hashtag de hoje vai ser compactando silagem, beleza, rapaziada? Então, deixa a hashtag compactando silagem aí pra me ver quem acompanhou esse vídeo até aqui. E tá deixando aquele salve pra galerinha depois, beleza, manos? Vai demorar um pouquinho, hein, galera? Tá 50%, hein, manos? Caraca, e eu não apresto de acabar aquele serviço rápido, galera. Mano, mas eu acho que isso aqui daria... Não sei, mano. Eu chuto que daria um vídeo inteiro, galera. Não sei quanto tempo a gente começou a compactar essa silagem aqui. Mas foi bastante tempo já, galera. E ela foi 51%, tá vendo? E ela já tava 20%. Detalhe. O certo, galera, que seria compactar com... Eu acho que um trator com FL, tá, rapaziada? Aí a gente vai pegando o restolho, vai movendo pro lugar certo, né? Onde que tem que jogar, que tá faltando um pouquinho. Pra dar aquela compactada legal. Mas aqui, como ela tá retinha, vocês tão vendo? Ela tá bem retinha, tá no lugar certinho. Eu acho que não tem muito problema a gente ir só com o rolo, não, beleza? Eita freia. Senão vai pegar lá no cimento. E foi bastante silagem pra fora aqui, hein, galerinha? Mas, manos, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, tá, rapaziada? Eu vou ver se eu termino essa... Esse resto desse serviço em off aqui, né? Porque eu acho que ninguém vai querer ficar vendo eu indo e voltando pra trás toda hora com esse trator aqui. E, galera, vamos ver se a gente volta, manos. Eu não sei, tá, galera? Eu vou ver se eu compro a carregadeira. Talvez eu vou carregar com coisa de trator mesmo. Vamos ver o que vai ser mais pra frente aí, manos. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de sempre. Valeu por tudo, galera, que vocês tão fazendo aqui. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. E no próximo serviço aqui da fazenda, beleza, manos? Então, falou. É nóis. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.